Então, pessoal, meu nome é Rodrigo Serradura e já faz um certo tempo que eu venho falando sobre Turbolinks, mas o foco dessa palestra é falar sobre Progressive WebEx e discutir um pouco a proposta de valor de ambas as tecnologias e ver se isso faz ou não sentido, né? Então, vamos lá. PWA. O que é PWA? Quem aqui já está familiarizado com o assunto? Quem aqui não está? Está certo. PWA, basicamente, é você dar habilidades, recursos que hoje só existem, que antes só existiam em aplicativos nativos, como fazer a sua aplicação funcionar totalmente offline, por conta de você conseguir fazer um carregamento dos assets e tudo mais, você ter um carregamento do seu site praticamente instantâneo e permite recursos de engajamento, como, por exemplo, o usuário instalar o site como se fosse um app tradicional. Então, ele vai lá, entra num site e o próprio navegador dá opção para ele instalar a aplicação. E, além disso, é possível utilizar o AppPush. Então, todos esses recursos funcionam offline. Na verdade, funcionar offline já faz um certo tempo que você pode utilizar através de AppCache, que é uma API muito mais arcaica em relação ao que a gente tem disponível hoje com o Service Worker, mais o Cache Storage API. Mas, basicamente, isso daqui é o que é vendido, é o que é divulgado em relação aos recursos de PWA. Então, no PWA é você ter um site, uma aplicação web com recursos de apps nativos. Mas, vamos lá. Isso. Então, ter uma aplicação que funciona offline, que permite você enviar o AppPush, que permite instalar na rua do usuário. Isso é uma inovação? Eu gostaria de ter uma interação. Alguém poderia dizer se isso é uma inovação na sua visão e por que é uma inovação? Ou até mesmo dizer o que é uma inovação para você? Alguém poderia responder? Não é uma inovação? Tá. Então, ter uma aplicação web que pode ser usada offline é uma inovação. E o que é uma inovação para vocês? Alguém poderia dizer? Para mim, uma inovação é isso. Não? Tudo bem. Não tem certo e errado, gente. Algo que ninguém nunca fez. Algo que ninguém nunca fez. Tem um conceito, eu vou passar depois na descrição sobre ele, que inovação é algo que ninguém nunca fez, no sentido assim, é um problema que você está resolvendo. Toda vez que você resolve um problema que ainda persiste, você está inovando. Certo? Basicamente é isso. Então, assim, além do PWA te dar esses recursos que hoje já existem no app, o que mais ele agrega de valor? Caso contrário, você está fazendo mais do mesmo. Então, vamos lá. O Google, recentemente, ele tem viajado pelo mundo e tem feito um workshop chamado PWA Roadshow. E, basicamente, ele apresentou alguns dados, algumas informações. Eu participei do evento de São Paulo e quero compartilhar algumas delas. Então, vamos lá. Primeira informação. 80% dos usuários passam o maior tempo nos seus smartphones nas três apps que eles mais acessam. Quem chutaria aí? Facebook, WhatsApp, o Instagram. Estamos falando de Facebook só, né? Certo? Tem o Telegram, tem o aplicativo, talvez, de e-mail, ou Slack, dependendo. Mas, assim, em geral, você tem as aplicações de redes sociais em vez de mensageria, tá? Daí você fala, poxa, o fato de eu ter 80% em geral dos meus, dos usuários nesses aplicativos faz com que todo o restante tenha que brigar pelos 20% que sobra. Então, quando você faz uma aplicação nativa, você publica ela para a App Store, você publica na Play Store e a gente poderia fazer até uma analogia que tanto a App Store quanto a Play Store, mais a App Store, ela é como se fosse o Yahoo antes de existir o Google. Porque é uma página toda classificada por categorias, você tem que navegar nas categorias, encontrar aquilo que você quer. Então, além de você fazer o seu app novo, se você não tem grana ou uma estratégia, um time muito forte para trabalhar a parte de social, de divulgação, de marketing, qual é a chance de você ser descoberto? É muito baixa, certo? Mas, 80% dos usuários, então, eu vou usar uma, como se fosse uma linguagem, porque isso aqui representa o problema e deve sempre trabalhar com a questão da solução. Mas, vamos pensar no aplicativo de chat. Quantas pessoas aqui usam algum aplicativo desse tipo? Acredito que todo mundo. Quantos links vocês recebem? Diversos. Quantos links são divulgados através do Facebook, do Twitter, do Instagram? Diversos. Ou seja, a web, ela já está presente nesse contexto. Então, quando eu consigo entregar uma experiência, entregar muito mais valor através da web, isso por si só já é um diferencial. Tá certo? Uma outra informação, uma outra estatística. 60% dos apps que existem, tanto na App Store quanto na Play Store, nunca foram baixados. Então, imagina o dinheiro, o tempo, a expectativa, toda a frustração que está ligada a esse ecossistema. Mas, quando a gente pensa de internet, a gente pensa em busca, você está todo dia interagindo com a web. E esse é o grande poder da web. Inclusive, recentemente, saiu um artigo do Sérgio Lopes, onde ele destaca que o PWA, a palavra da vez, é web e não app. Porque você está adicionando mais recursos do que antes você só tinha em dispositivos, na questão nativa, geolocalização e tudo mais. Tudo para a web, mas você tem a web que, por si só, tem um poder descomunal. Tá certo? Então, assim, legal. E eu gostaria de citar essa menção ao livro do Gustavo Caetano, onde ele diz que inovar é enxergar que as oportunidades estão nos problemas que existem. Então, quando eu resolvo um problema real, é daí que eu estou realmente inovando alguma coisa. Então, por que que PWA, a gente poderia considerar uma inovação? Porque ele endereça vários problemas do mercado de tecnologia atual. Ok? E, vamos lá. No evento, eu vou colocar algumas imagens, foi compartilhado o seguinte. Eu esqueci o nome aqui do palestrante. Mas ele falou, só tem uma coisa que você tem que sair desse evento aqui. E eu também vou dizer para vocês. Uma coisa é que PWA significa você extrapolar, você melhorar radicalmente a experiência do usuário com aplicações web. E a gente vai entender na prática, no final, o que isso significa. Então, assim, por que experiência? Vamos pensar, antes de ter esses recursos mais facilitados com as tecnologias atuais de offline e tudo mais. Qual que era o grande problema da web? Antes, conexão era barato? Ainda hoje não é tão barato. Mas era muito mais caro e muito mais lento. Então, você ter que... Você ter um app onde você baixou uma única vez e você tem boa parte dos recursos já instalados, era uma opção para o quê? Você ter mais eficiência. Então, assim, o app por si só, ele já entregava uma experiência melhor dentro do ecossistema, dentro da plataforma mobile. Então, quando a gente fala de um smartphone, de um tablet, o app era sempre uma opção melhor por conta dessas características. E ali a gente te dá acesso a todo o hardware. Legal. Mas, quando a gente fala de PWA, a gente tem que levar em consideração esses três pilares, porque às vezes a gente só acha que é funcional offline. Às vezes a gente só acha que isso por si só, o fato de eu conseguir mandar um push, vai agregar mais valor. E, na verdade, a gente tem que olhar isso por outra ótica. Então, basicamente, quando a gente fala de um PWA, você tem que pensar primeiro. Ele tem que ser... A sua aplicação tem que ser confiável. Vamos fazer o seguinte exercício. Você fez um PWA que pode funcionar offline, porque o seu escopo, o seu projeto necessita disso. E, quando o usuário está sem internet, ele abre, o que ele deveria ver? A sua aplicação funcionando. Então, confiabilidade não tem só em questões de segurança, que muitas vezes é deixada de lado. Confiabilidade tem a ver com o fato de que, olha, essa aplicação vai funcionar em diferentes contextos. Também tem a questão de que todo guarda-chuva, toda spec do PWA, que não é uma lib, não é uma biblioteca, é uma gama de tecnologias, só funciona com HTTPS. Legal. E, uma vez que eu tenho esses recursos, então a aplicação fica mais rápida e eu tenho todos os recursos de engajamento. Então, assim, um outro parênteses que eu gostaria de compartilhar. Para você fazer uso dessa aplicação, o pré-requisito, além do navegador onde a sua aplicação está rodando, é que você use HTTPS. E, hoje em dia, tem Let's Encrypt, o próprio Firebase já te fornece host, você já tem hospedagem, tudo com, no caso do Firebase, já com certificado incluso. Ou você pode usar qualquer hospedagem, usar o Let's Encrypt para ter um certificado de graça. A Amazon também é de graça. Ah, é? A Amazon também é de graça. A Amazon também. Então, isso não é mais um problema. E, uma vez que você usa HTTPS, você pode utilizar todos os recursos, como acesso à câmera, push notification, service workers e por aí vai. Legal. Então, ou seja, o que isso tudo significa? PWA é você ter uma aplicação web, pouco importa o back-end, no sentido assim. Pouco importa o back-end, se ele é Rails, se ele é PHP, se ele é Python. O que a principal mensagem é, está na web, use essas tecnologias para entregar mais valor para o seu usuário final. E o que isso significa? Resultados. Então, aqui eu gostaria de destacar uns números. Basicamente, o seguinte. Então, o Alibaba, ele teve um aumento de 76% das conversões de vendas, 30% a mais de acessos em Android. E uma coisa que me destacou, que me chamou a atenção, é que 14% do engajamento dentro da iOS aumentou. Então, eles teve mais acesso. E daí, qual foi o insight deles? O iOS, ele não tem praticamente quase nenhum recurso do que o PWA fornece. Mas o fato de você pensar na sua aplicação para ela funcionar o melhor possível no contexto mobile, para ela entregar uma experiência melhor, independente da plataforma, você já está pensando na sua tecnologia para ela entregar uma experiência melhor. E, por consequência, isso vai melhorar os seus resultados. Legal. E, onde que a gente vai chegar aqui? Vamos lá. Turbolinks. Quem aqui já ouviu falar do Turbolinks? Tá. Quem aqui trabalha com o Turbolinks? Legal. Quem aqui, sim, já deu muito skip no Turbolinks? Legal. O cara ali, até bom, está mal. Isso aí. Então, o Turbolinks, para quem não conhece, é uma biblioteca de JavaScript que tem como objetivo, uma vez que ela é carregada, assim como o Service Worker, você precisa carregar uma única vez. Ele vai baixar todo o conteúdo e daí, se você usa o Cash Storage API, você consegue fornecer uma experiência offline. O Turbolinks, ele precisa carregar a primeira vez e daí o modo Turbolinks, que é um pseudo single page application, é em criação. E o que que ele faz? Na medida que você acessa os links, ele faz chamadas Ajax, então, por si só, o conteúdo é carregado mais rapidamente. Eu estou falando de um modo bem superficial e tem uma palestra que eu fiz no Guru passado que explica muito melhor como ele funciona e coisa e tal. E, além disso, ele foi completamente reescrito e permite você fazer aplicações nativas, vívidas, para iOS e para Android. Então, vamos lá. Legal, a gente está falando de uma tecnologia que permite você fazer aplicações multiplataforma, web, iOS e Android, mas já existem outras soluções no mercado para isso? React, React Native, você tem Córdoba, você tem o NativeScript, você já tem outras soluções. Mas, por que o Turbolinks é uma inovação? Por que que vale a pena olhar para esse cara? Pode ser que no final da palestra a gente chegue à conclusão que isso não agrega um real valor. Então, vamos lá. Em 2014, o DHH, ele explicou quais os problemas que o Basecamp passou a enfrentar em termos de negócio. Um deles era que eles não tinham uma solução adequada que funcionasse bem para smartphones, então estava tendo muita reclamação. E, daí eles fizeram a primeira versão deles, que era uma webview embarcada como a gente tinha live-in. Então, assim, em parte isso minimizou os problemas, mas as críticas continuaram. Então, primeiro, ele tinha um problema de negócio que era, eu preciso que o meu produto se torne multiplataforma. Mas, um dos princípios que o Rails tem é de fazer mais com menos. Você deveria entregar mais valor com menos esforço do que em outras plataformas e outros ecossistemas. Isso é uma filosofia do Ruby, você tem que trabalhar feliz. Você deveria ser mais produtivo. Então, eu tenho que expressar qual o cenário que eles gostariam de migrar de uma avaliação de 2.4 para 4.7, em geral. E, além disso, uma outra expectativa, isso aqui são posts mais recentes, mas que está conectado com aquela estratégia de 2014. Que é, cara, eu gostaria de aproveitar tudo aquilo que eu já tenho na web dentro do contexto da minha aplicação mobile. Por quê? Porque, ao invés de precisar de um time de 30 pessoas, eu consigo fazer isso, talvez, com um time de 10. Então, vamos lá. Então, a primeira geração dos aplicativos foi essa versão. Era simplesmente uma aplicação responsiva dentro de um webview. E, daí, vocês falam, poxa, mas isso ajudou em alguma coisa? Na real, ajudou. Porque lembra aquele princípio lá atrás que a gente acabou de falar que o tanto Android quanto iOS... Quer dizer, o iOS não dá suporte aos recursos de PWA, mas pelo fato do Alibaba se atentar em fazer uma aplicação PWA decente, uma aplicação mobile performática e tudo mais, com uma boa experiência, isso trouxe uma experiência melhor para o iOS? Então, a partir do momento que eles pensaram, vamos entregar uma aplicação responsiva dentro de um webview, eu estou tendo mais carinho com o contexto mobile. Não estou só me importando com o desktop. E foi nessa época que também surgiu um recurso no Rails, que é muito útil, chamado Variants. Certo? Não sei quem aqui conhece. Onde você consegue identificar qual que é o user agent, qualquer dado passado na requisição, e montar um markup diferenciado para responder ela. Então, ou seja, eu estou pensando nisso e o problema que eles precisam resolver é que a minha tecnologia esteja o melhor possível dentro do contexto mobile. Só que, daí, eles começaram a ter muitas críticas. E as críticas não eram de performance. A principal crítica era em relação à navegação. Era em relação à experiência, realmente, do usuário. Então, eles fizeram um pareto, fizeram uma análise, priorizaram e falaram, cara, de tudo isso que a gente está ouvindo de reclamação, o principal está relacionado à usabilidade. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos continuar reaproveitando a tecnologia web. Vamos reaproveitar tudo aquilo que a gente já desenvolveu no nosso site. Mas vamos colocar componentes nativos para facilitar a navegação. O que isso fez? Levou o resultado deles lá para cima em relação à satisfação e expectativa do usuário. Então, legal. Então, o que a gente está vendo aqui? Ele não pensou em, ah, vamos então fazer uma aplicação onde eu vou rodar e ela vai buildar para as três plataformas. Não, ele só falou, cara, como é que eu reaproveito, é um princípio até que é muito difundido no Ruby, para você ser dry. Don't repeat yourself. Eu já tenho essa funcionalidade na web, reaproveita no mobile. Ok? Então, legal. Então, qual que é o foco aqui? Qual que é o mindset? Valor. Perseguir. Resultar. E por fim, em junho do ano passado, essa apresentação basicamente explodiu a minha cabeça, porque eu já estava montando a minha empresa, estudando React, fazendo vários spikes com React Native e tudo mais. E eu me deparei com o Turbolinks 5, com a nova versão, que justamente nesse vídeo ele apresenta o resultado que o Basecamp conseguiu atingir e qual foi o resultado final. Então, hoje eu acesso, eu uso o Basecamp todo dia, estou super satisfeito, você não tem problema nenhum em relação à resposta, mas depois eu entro no aspecto técnico, mas o principal aqui é dizer que eles refizeram o Basecamp 3 em 18 meses com apenas 10 desenvolvedores, 6 IOS, 6 Rails, 2 IOS e 2 Android. Legal. Só que essa aplicação tem 200 telas e foi feita para 5 plataformas. Quando a gente fala plataformas, é uma aplicação da desktop Mac, Windows, a aplicação Android para tablet, smartphone, iOS, iPhone, iPad, mais funcional smartwatch. E tudo isso com um time de 10 pessoas, mais de 200 telas, 5 plataformas. Só que esse número, como ele fala, pode ser que eles mentiram. Eles falaram que 18 meses, não codificando, 18 meses, fazendo a parte de ação, fazer os protótipos, teste de usuário, e em meio a tudo isso, esse time conseguiu idealizar todo esse escopo. Ou seja, será que essa abordagem permite um resultado interessante? Ao meu ver, sim. Está certo? Então, sim. E o que isso significa? Mesmo sendo uma tecnologia, e eu concordo que existem tecnologias que são mais performáticas, mas às vezes eu preciso balancear. Se o Basecamp, e eu não estou fazendo crítica a nenhuma das palestras aqui, pelo contrário, eu concordo com todas. E tem até, na Rails Conf, em 2016, teve uma palestra que fala sobre Phoenix, em relação a Rails, e eles mostram um caso de uso, onde uma aplicação Rails, que necessitava de 150 servidores, foi migrada para Phoenix, e só roda hoje com 3, só para ter redundância. Então, assim, se você é uma empresa onde o custo com o servidor não é um problema, mas você precisa avançar com velocidade, manter o seu software e evoluir, Então, foca no problema. Então, aqui eu só estou querendo dizer que o Turbolinks independe do back-end, mas o mindset que eu quero passar é justamente, por que isso daqui importa? Por que o PWA importa? Por que o Turbolinks importa? Porque eles foram criados para resolver problemas reais. E quando eu tenho problemas reais, e eu resolvo eles, eu passo a inovar. E um dos conceitos, eu já estou terminando, é o conceito de você melhorar progressivamente. Então, isso daqui vem antes do PWA. E qual que é a ideia? Nós sempre tivemos um grande problema com o cross-browser. Então, um determinado browser implementava uma API, outro implementava outro, outra API, ou de um outro jeito, com outra assinatura. Então, você utilizava um jQuery para tentar normalizar, ou você usava um polifil, você dava um jeito. Mas a ideia de você melhorar progressivamente, é simplesmente você ter tunnels. Então, olha, se essa tecnologia tem no meu navegador, eu vou usar porque eu consigo entregar uma proposta diferenciada para esse usuário. Se não tem, não usa. É bem simples. Mas tem um outro requisito, tão importante quanto, que é tempo. Se você não consegue priorizar o seu backlog, se você não consegue entregar mais com menos, como é que você vai melhorar progressivamente a sua aplicação? Como é que você irá fazer novos testes dos usuários? Como é que você vai trabalhar o seu time? Como é que você vai eliminar débitos técnicos? Então, o tempo é pré-requisito para você melhorar continuamente. Então, esse daqui foi o mote da palestra passada, porque menos é mais. Então, ter esse mindset onde menos é mais, importa. Então, assim, legal, falei pra caramba, vocês estão cansados, e é muito fácil vir aqui e falar bastante, né? Então, é por isso que eu queria mostrar resultados. E eu, por favor, gostaria que vocês acessassem essa URL. E, só um detalhe, quem é Android vai aparecer logo de cara pra você habilitar a notificação, habilite, vocês vão ver funcionando. Ok? E o que é isso? Essa é uma aplicação, como eu posso demonstrar aqui, tá no GitHub, que utiliza Turbolinks e PWA. Quem já acessou aí? Então, já acessou? Quem já acessou, já tira a internet e vai navegando nela. Isso, tanto no iOS quanto no Android. E alguém reclama aí se... Alguém fala assim, não está funcionando. Ah, nos vídeos. Estou até assistindo os vídeos. Não, se você estiver na sessão de vídeos e palestras, você não vai conseguir acessar. Qual que é a ideia? Eu quero fazer um... Aproveitar aqui, e eu vou mandar um push. Deixa eu ver se novas pessoas entraram. Eu fiz um outro projeto, que ele faz... 10 pessoas aceitaram a notificação. Então, eu tenho aqui uma outra aplicação, ela também está no GitHub. Ela mostra o total de usuários. Ele tinha 41, agora a gente está em 51. E eu vou mandar um push de boas-vindas, tá? Então, deixa eu virar... Ah, deixa eu mostrar para vocês. Eu já montei aqui uma campanha. E eu vou publicá-la, dizendo, seja bem-vindo. E... Deixa eu confirmar. Vamos lá. Quem recebeu aí, seja bem-vindo. Quem mais, levanta a mão aí. Legal? Então, o que vocês estão vendo? Uma aplicação web que funciona offline, independente da plataforma, tanto para iOS, quanto para Android, e que usa Turbolines, e que também tem recurso para você mandar notificações via web. Então, assim, por que que eu falei isso? Por que que eu não vou... É... Caraca, como é que eu... É difícil, né? Estou perdido. Não dá pra... Então, vamos lá. Daí, qual que é a proposta dessa aplicação? Então, primeiro de tudo, como eram 30 minutos, e na outra eu me estendi mais, dei exemplos, fui mais didático, eu quis dar uma resposta, porque assim, se vocês enxergarem valor nesse discurso, novamente, é muito fácil falar. Outra coisa é você contribuir. Como exemplo do João, que está escrevendo vários artigos para facilitar você... Fazer uma transição, né? Mais facilitada do Ruby para Elixir. Isso é sensacional. E qual é a motivação desse site? Esse site, basicamente, reúne o que eu tenho utilizado com o meu time para capacitá-los e para compartilhar conhecimento. Então, vamos falar de PWA. Então, PWA, por enquanto, está meio misturado, inglês, português, mas a ideia é ter para cada um desses links uma descrição. No futuro, a gente pretende colocar como se fossem tags. Então, você é de negócios, por que importa PWA com Turbolinks? Se você é desenvolvedor iOS, Android, então, esse site vai continuar evoluindo. Mas o objetivo dele é já dar o caminho das pedras para você se inteirar mais em relação a algumas tecnologias e coisa e tal. E também tem vários vídeos, já que, para mim, vocês assistindo vão ter uma percepção muito melhor. Isso aqui do Sérgio Loves vai dar uma bela aula em relação ao que é PWA e como utilizar. Se você não precisa saber mais nada do que já um pouco de JavaScript e HTML, esse cara destaca muito bem a questão de... a ideia de você trabalhar de modo progressivo e por aí vai. Então, eu peço encarecidamente que vocês priorizem esse vídeo. Por quê? Porque, primeiro, esse cara tem um slide bem grande dizendo que PWA não é igual a Single Page Application. Está certo? Então, você não precisa ter uma coisa para utilizar a outra. E, além disso, ele mostra nesse link, ele mostra como um case o GitHub. E ele fala, o GitHub tem todo um esforço para fazer a Single Page application dele, coisa e tal, e a gente sabe que o GitHub usa uma tecnologia chamada PageRx. Certo? que é um plugin lá do jQuery onde o Turbolinks foi inspirado completamente nesse cara. E ele mostra várias tecnologias que quando você usa algo como o Turbolinks, você realmente, o servidor e várias coisas novas que vão ser liberadas, cada vez menos, você não vai precisar tanto da questão do Single Page App. Então, eu não estou aqui levantando uma bandeira que você não precisa. Eu só estou levantando que você precisa entender qual é o seu problema e se você realmente precisa daquela ferramenta para resolver ele. E eu acho sensacional porque ele fala do GitHub, demonstra como case e o GitHub usa uma tecnologia que é análoga ao Turbolinks. Legal. E essa última eu também destaco porque fala do conceito de Offline First. Então, só para mostrar para vocês que tem um conteúdo aqui que está organizado e também tem dentro das sessões uma etapa que fala sobre Vue.js e Turbolinks. Inclusive, saiu um vídeo explicando como você usa ambas as soluções juntas e eu estou com um projeto que vai para a produção em agosto que usa ambas as tecnologias e está funcionando muito bem. Então, assim, e dentro do link de versos do qual eu ainda não classifiquei o conteúdo existem vários cases onde alguém migrou, sei lá, do Rails para ele quis ir ou no caso teve aqui um case que foi do React para Phoenix com o Turbolinks. Então, assim, tem vários cases aqui listados e esse conteúdo vai ser organizado mas a ideia é só mostrar. Existe valor e precisa de uma curva de aprendizado? Precisa. mas o objetivo é se eu estou conseguindo então obter resultados com essa tecnologia eu me sinto no dever de compartilhar. Então, essa é a minha ideia que está no GitHub quem quiser ajudar a organizar o projeto se interar e dentro do source dele tem vários pequenos módulos que eu fiz um módulo só para facilitar o entendimento do log do Turbolinks. Tem um módulo que ele faz uma abstração do ciclo de vida do Turbolinks tem um outro módulo que é bem simples só para identificar se no meio das transições o cache do Turbolinks está ou não habilitado então a ideia foi fazer pequenos módulos para inclusive no futuro criar conteúdo para compartilhar com a comunidade com vocês então, por fim como é que eu volto agora para a apresentação não faz assim isso aí ué fechei obrigado muito obrigado então, por fim eu só gostaria de salientar esse é o último artigo da sessão que fala sobre PWA e nele ele mostra um estudo um relatório onde ele ajuda é de 2014 mas ele fala o que você deve priorizar para o seu negócio um M-site ou uma aplicação nativa híbrida ou uma aplicação 5% nativa e daí aqui eu faço um desafio pegue esse exercício por mais que esteja desatualizado o fluxograma e tenta preencher ele com PWA 80% você mata daí pega o Turbolinks que permite entregar a aplicação híbrida certo? nativa você atende 100% desse fluxograma então assim isso aqui é só para facilitar um exercício e novamente eu não estou aqui para levantar a bandeira de uma tecnologia eu estou muito mais aqui para falar sobre ter um mindset orientado a resultado se não fica muito fácil a gente levantar a bandeira de tecnologia e não focar naquilo que importa quer ter sei lá um time saudável uma empresa que fatura que se paga e por aí vai então assim o que tudo isso significa morar na história eu já dei um spoiler tem esse tweet eu acho ele muito interessante porque se vocês entrarem agora no site da Valve vocês vão ver que eles utilizam jQuery 1.8 são 12 arquivos que não JavaScript que não estão minificados eles trafegam quase 2 meg e meio de informação só no primeiro carregamento e os caras faturam 3 bilhões e meio de dólares isso foi em 2015 e até hoje está assim então assim novamente não estou aqui para levantar a bandeira do Turbolinks não estou aqui para levantar a bandeira do Rails ou disso ou de aquilo estou aqui para levantar a bandeira de ter um mindset orientado a resultado e só por curiosidade que eu tenho trabalhado aqui no logo da empresa se o porquê se o propósito não faz sentido é nosso dever eliminar porque tudo aquilo que não gera valor na verdade é um desperdício está certo? então é isso aí galera muito obrigado e contem comigo vocês podem me achar nas redes sociais como Serradura está aqui o contato da empresa e estou aí à disposição no que eu puder ajudar obrigado e aí perguntas? eu não achei legal mas a primeira coisa que veio na minha cabeça até porque eu estou desenvolvendo um 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 projeto meu e aí eu pensei pô podia ter feito isso aí não é interessante aí mas teve um ponto que eu queria perguntar quando você tem um pelo que eu vi ali você abriu você abriu o site e a gente fazia a pergunta se você quer adicionar ele na sua página inicial lá do do Android no caso não está em cima essa não não e não existe não existe uma forma essa é basicamente a única forma de você instalar esse esse PWA do ponto de vista de conversão se você falar para um se você falar para uma equipe de marketing ou fazer marketing isso aqui fazer a galera instalar isso aqui você acha que essa limitação da forma de instalar poderia entrar no caminho você acha que ainda tem por onde melhorar isso aí então você fez uma pergunta capsula porque é o seguinte eu fiz uma palestra anterior inclusive foi no grupo A desde dezembro onde eu inverti é Turbolinks mais PWA então essa é Progressive WebEx mais Turbolinks e é outra Turbolinks PWA tem vários links no YouTube explicando como funciona o Turbolinks e tal e dentro e aqui eu destaco as funcionalidades aqui explicando o ciclo de vida resultados faz um jogado outra palestra até chegar na parte de instalação que era um if não vai apresentar então basicamente é o seguinte quem apresenta esse banner de instalação é o próprio navegador então o Google os mantenedores o Mosmira e tudo mais o Opera eles falam que eles tem uma inteligência que analisa o comportamento do usuário em cima desse comportamento ele vai oferecer a instalação mediante o perfil desse usuário então vamos por o usuário instala muito PWA então o navegador vai chegar a uma conclusão que cara instala isso daí ele vai sugerir porque antigamente você tinha aquele costume inclusive na palestra do Sérgio Lobos ele destaca muito bem ele explica muito bem recomendo vocês verem se tinha aquela má prática no passado que para você acessar o site você tinha que baixar antes o aplicativo vocês lembram disso vários sites praticavam isso eles te forçavam você ter que baixar o app para você acessar determinada coisa e a ideia é justamente assim não vamos deixar coisa intrusiva porque o mindset progressivo é justamente isso primeiro eu acesso o site ele é um site eu acessei um link pronto eu não deveria ter que me comprometer e instalar logo de cara mas se você tem um perfil que é engajado ou como está dentro do contexto do Google ele sabe que tipo de tema você se interessa ele já apareceu aquele site ele já sabe sobre o seu perfil então ele vai falar cara logo de cara utiliza instala ele aqui mas porém então respondi mas tem um detalhe eu tomo cuidado para não entrar muito nisso porque senão pode embaralhar um pouco as ideias que é o seguinte se eu levantasse aqui quem acha quem levantaria a mão que o navegador mais utilizado no mercado é o Chrome quem não levantou é o que? o Firefox? Chrome para Android e se eu falasse que é o Facebook? ele abre como se fosse um iframe só que o Service Worker ele funciona o offline o Cache Storage API dentro de WebView mas você não consegue habilitar push então assim sim a tecnologia ela te dá vai carregar como um canhão dentro do Facebook inclusive eu tenho um vídeo quem quiser eu mostro carrega funciona mesmo o Facebook offline se você já acessou o Triturbolinks por exemplo é que antes o projeto chamava Triturbolinks eu tirei e provavelmente ele vai para Y Turbolinks para fazer mais sentido e daí ele funciona completamente então assim você também começa a ter essas nuances dentro dessa realidade do PWA porque você vai acessar no Instagram e o contexto do que está rolando na aplicação não é compartilhada no sistema operacional ela está intimamente ligada a WebView do Instagram a WebView do Facebook não recursos compartilhados então assim essa tecnologia tende a evoluir mas é fato que o fato que por você carregar ela você já consegue entregar muito valor e a um custo muito baixo só fazer mais uma demonstração aqui rápida existem aplicações daí você fala pô vamos supor que você está com pressa você viu lá o vídeo do Sérgio ou a minha palestra anterior você se interessou sobre o assunto é que no anterior eu falo sobre o PWA você fala cara eu quero levar isso para o meu site tem ferramentas como por exemplo essa daqui o Builder onde você passa um URL ele já vai gerar o arquivo que é o manifest.json e esse arquivo é o que conversa com o navegador para permitir ser instalado ele também vai te dar o arquivo de Service Worker para a sua aplicação já meio que você só vai precisar mudar um array listando os arquivos já vai funcionar já vai estar facilitada para funcionar offline ou você pode fazer cache do seu CSS coisa e tal mas a terceira etapa do processo é ele envelopar o teu site dentro de uma aplicação Córdoba para você distribuir isso o site faz tudo sozinho para Android e para iOS inclusive para Windows Phone então esse site faz tudo isso é muita mágica eu não fui até o fim porque eu não preciso porque o Turbolinks atende a minha necessidade mas é muito prático igual eu precisei fazer com um site recentemente meu, preciso fazer o manifesto.json e tudo mais usa uma ferramenta dessa está pronto tá e por fim eu acho que é válido citar tem muita ferramenta o Google está facilitando tem inclusive essa daqui que faz vários testes na sua aplicação e ela te dá um score final a respeito do quão bom está ou não o seu PWA e te dá inclusive insights se as cores que você está utilizando tem contraste suficiente ou não porque existem pessoas autônicas então só queria me falar que ela fala do PWA mas tem que entregar outras coisas a mais então desculpa gente eu acho que eu acabei adentrando mas espero ter somado aí acabou? mais perto eu acho que eu acabei de ver eu acabei de ver